Familiares de Sebastião Rodrigues de Souza estiveram no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão na manhã desta quinta-feira. Eles reconheceram e retiraram o corpo do homem que estava desaparecido desde o último domingo. Segundo o filho dele, Sebastião era motorista de aplicativo e saiu de Curitiba no final de semana com destino a Francisco Beltrão e não manteve mais contato. O corpo dele foi encontrado na noite da última terça-feira ao lado da PR-483, perto da entrada da comunidade rural de Linha Gaúcha. O homem estava com uma perfuração provocada por um tiro que entrou no pescoço e saiu próximo da orelha direita. A polícia agora vai investigar os fatos, mas acredita-se pelo estado do corpo que ele estava aqui há mais de um dia. O carro dele, um Nissan Versa, não foi localizado e a polícia investiga os fatos. O corpo do homem foi encaminhado para sepultamento em Curitiba, ainda na manhã desta quinta-feira.